Então, estou aqui com Karine Telles, que é roteirista, personagem principal do filme Benzinho, né? E tem o diretor Gustavo Pizzi, não é isso? Eu gostaria primeiro de conversar com a roteirista. Me conta como é que foi essa ideia do filme. Vamos começar por aí. A gente estava pensando, eu e o Gustavo, a gente escreveu o roteiro junto, né? Então, a gente estava pensando qual seria o nosso próximo projeto. E a gente lembrou de quando a gente saiu de casa. Tanto eu quanto ele saímos de casa muito cedo. A gente tinha... eu tinha 17, ele tinha 16. E na época nós éramos casados, nossos filhos tinham por volta de dois anos de idade. E a gente falou, caramba, se eles saírem de casa tão cedo quanto a gente, a gente tem mais aí 15, 16 anos com eles em casa no máximo. E começou a perceber que deve ter sido um momento complicado para as nossas mães, principalmente. E a partir dessa percepção, a gente começou a escrever o roteiro, misturando as nossas lembranças das emoções desse momento com o que a gente imagina que vai ser com a gente quando os nossos filhos forem sair de casa. E a partir disso a gente foi construindo a história dessa mulher, que é a Irene, que tem quatro filhos e que o filho mais velho, que tem 16 anos, recebe um convite para jogar handball fora do país. Então o filme é o que acontece nessa família, pela ótica dessa mulher, entre o momento que eles recebem a notícia e até o menino ir embora. Me conta, qual foi a mensagem que você realmente quis passar? A gente escolheu Petrópolis, que é uma cidade na Serra do Rio de Janeiro, é uma família classe média baixa, a Irene é uma mulher absolutamente comum. Então a gente queria falar da complexidade, da quantidade de emoções e de desafios que uma mãe tem para criar um filho. A gente queria falar sobre maternidade, sobre as mulheres do nosso país, usando o cinema, que é essa ferramenta tão poderosa de comunicação. Certo, agora vamos para o lado da atriz. Você ganhou um prêmio no Festival de Gramado, né? Entre outros, não foi? É, o Benzinho está indo muito bem. A gente estreou no Festival de Sundance em janeiro desse ano, depois a gente foi para Rotterdam, fomos para o Festival de Málaga, onde a gente ganhou o melhor filme pelo público e pela crítica, né, Málaga na Espanha. Ganhamos o melhor filme no Festival de Santa Maria da Feira, em Portugal. Já foi vendido para mais de 23 países. E eu ganhei melhor atriz em Gramado também, enfim. É um filme que está sendo muito bem recebido, a gente está muito feliz. E o Brasil nessa história? Quando ele vai ser visto pelos brasileiros? A gente está em cartaz no Brasil nesse momento. Ah, está? Estamos. A gente está em cartaz há dois meses já. Ah, que ótimo. É, mas agora também no Brasil já está disponível no NetNow, as pessoas podem alugar no Vivo Play, mesmo nas cidades onde, porque a gente sabe que o cinema no Brasil não chega, né, o cinema brasileiro não chega em todas as cidades. Muitas cidades que não conseguiram ver o filme no cinema podem ver agora por essas plataformas, né, tanto o Now da Net quanto o Vivo Play. É, uma boa alternativa. Agora me conta, Karine, você, o que você acha de estar aqui abrindo o Festival de Toronto, que é o 12º ano, né? O que isso significa para você? Eu estou muito feliz, assim, muito honrada. O convite da Kátia, a Adler, veio num momento que eu acho importante a gente divulgar a nossa cultura, falar do nosso país. E a gente tem percebido, a gente fez em Montreal, né, o festival aconteceu em Montreal antes daqui. E o filme foi muito bem recebido, tanto pela comunidade brasileira de Montreal, quanto pelas pessoas que têm interesse em conhecer outras culturas, enfim. E agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Estou muito emocionada. É um festival muito bonito, e a Kátia faz um trabalho muito importante de conectar as pessoas do Canadá com as pessoas do Brasil. Tanto os órgãos governamentais, quanto os produtores, os criadores de cinema daqui. E isso eu acho que é um trabalho muito importante. E o Toronto International Film Festival, você tem alguma pretensão no futuro? O Tiff, eu adoraria. Eu acho um festival incrível. É que o Benzinho estreou em Sundance, né, então não podia passar aqui. Porque tem essa coisa de festival, né, eles geralmente querem que seja a estreia americana, norte-americana do filme. Mas eu acho um festival incrível. Já teve um filme que eu fiz que passou aqui, mas eu não vim. Espero que em algum momento eu consiga vir. Então tá, muito boa sorte. Obrigada. Vamos ouvir você agora na abertura, né? Tá bom. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.